Aqui, vou lançar aqui um desafio pra Dionísio Dionísio, ó, desconhecido, hein, Dionísio? Vamo ver, pô, vamo lá, um desafio pra tu, hein? Ó, castelinho, castelinho pequenininho Vamo lá O titãs lá é nível 14, Dionísio Ah, bora, bora Aê, piseiro Dá uma olhada aí, Dionísio, ó Tá facinho pra você, Dionísio, bora, 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 bora E aê, e a tropa nossa é 12, Dionísio Vamo embora, filho Vai, Dionísio Vai, Dionísio, regaça ele Aê, Dionísio, aê Regaça, aê Mete na vara, vai, vai, vai Vai, Dionísio, vamo embora, vamo embora Mais uma, mais uma, mais uma Ó, Dionísio, caralho, Dionísio Dionísio O que aconteceu? Puta que pariu Dionísio Acorda, caralho Acorda, Dionísio Dionísio